Agora o Leandro não tira mais sarro pra minha cara, gente. Olha aí, ó. Olha onde eu tô, olha onde eu tô. Aí, Renato, olha ele aí. Olha só, agora eu vou fazer uma visitinha. Aonde, meu bem? Aonde que eu vou? Ah, eu acho que eu vou na Louis Vuitton. Caraca, eu vou na Prada. Ah, e a Chanel, meu bem? Vamos lá agora? Estamos na dúvida. Ajuda aí. Fala pra gente isso aqui. Onde vocês querem que a gente compre alguma coisa primeiro? Fala, fala pra gente. Ah, e aqui é tudo baratinho. Tchau, gente. Eu tentei. Vim aqui na Louis Vuitton, só que por incrível que pareça, bolsa até tem, só mostruário. Mostruário, então, ou seja, não vale de nada. Aí eu fui, passei na Chanel, mas aí lembrei que eu sou alérgica a perfume. Então, não posso. Não posso pra Chanel. Fui na Prada, só que a Prada só tem bolsa pequenininha. Quem gostou foi o Leandro. Quem gostou? Onde? Não sei. Ó, Leandro tá bom de carro, gente. Quem gostou foi o Leandro, né? Porque, ah, Chanel não pode, Louis Vuitton não tem. Mas impressionante, o que eu fiquei boa foi o seguinte. Eu pagava fácil. Agora, quando eu tenho uma oportunidade dessa, eu não consigo aproveitar. É brincadeira, né? E quanto que tava lá a bolsa, Louis Vuitton não pode, hein? Tava mil dólares. Mil não, mil e trezentos. Não, uma tava mil dólares, a pequena. Ah, tá. E a outra tava mil e trezentos dólares. Pago mole. Aí o Leandro falou assim, escolhe, filho. O Leandro, você tá maluco. Filha, para de ficar com esse pensamento do Brasil. Ai, desculpa, desculpa aí. Eu tentei, eu tentei dar um presente pra ela decente, né? Mas, infelizmente, não tinha, gente. É verdade. É verdade, não tinha. Por incrível que pareça, tá? Agora, a gente tá caçando pra onde é que a gente vai comer o quê, meu bem? Lagostita. Ah, a gente vai experimentar lagosta. É, e o metrô? O metrô. Mas, Leandro, eu falando com o Leandro. Mas, Leandro, o carro aí não vem. Eu falando assim, mas, Leandro, a gente vai pegar o metrô de novo pra ir ali. Aí ele falou assim, filha, pelo amor de Deus, filha, são só trinta centavos. Não, bom, né? Mostra o carrinho Panamén. Qual o carrinho Panamén? Esse aqui? É. Olha que bonitinho, gente. Então, gente, ó, fala. Aqui é assim, é carro equipado todo momento. Carro rebaixado, porque aqui não tem problema com o carro, porque basta você chegar lá, ver a vistoriazinha, o carro tá ligando, o documento tá em dia, pode estar batido do jeito que for, modificado, que eles aceitam. Que vai, é verdade. Não tem estresse. Sem estresse aqui, gente, sem estresse. Gente, agora nós vamos parar ali, comer uma lagostinha, tá? E depois eu volto com mais coisas. E se tiver pra vocês, aí eu mostro. Deixa eu mostrar a lagostinha pra vocês? A gente, aí a gente mostra, depois a gente mostra. Chegamos aqui no mercado de marisco, né, pra experimentar essa lagosta aqui, ó. Essa lagosta, ela não vem inteira, né? Houve até um probleminha aqui entre o garçom e o Leandro. É, eu pensava que viria inteira, mas ele corta os rabinhos dela em pedacinhos. Aí tá eles conversando em espanhol aqui, eu entendendo alguma coisa aqui. Eu conversando, né, em espanhol. É, e eu aqui, quietinha na minha, né? E tá o Leandro debatendo e o cara, não, 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 não sei o que. Você deu tremendo. Calma, Leandro. Só não tem a cabeça, só não tá inteira, não sei. Isso, isso. Aí, Leandro, ó, tchau, entendi. Aí é isso aqui, gente, ó. Foi quanto, meu amor? 24. Então, gente, a gente vai comer um pouquinho aqui, porque eu estou com água na vida. Gente, o Leandro fez um barulho aqui com o garçom, depois ele foi lá, porque o Leandro cismou que aquele prato não era lagosta. Mas aí que eu falei com o Leandro, Leandro picava. O preço do lagostinho, eu falei, Leandro, não vem pra comer lagostinho, vem pra comer lagosta. Aí, por fim, Leandro chamou o cara e falou, não, eu não quero, eu não quero. Aí, Leandro foi, trocou o prato e pediu lagosta. Aí eu fui e coloquei no Google, é isso aqui. Aí, Leandro foi lá, não sei o que que ele resolveu, porque Leandro foi lá, agora que ele chegou. É, a situação aqui é a seguinte, é porque eles pensam que turista é trouxa. Só que, eu sou brasileiro, né, irmão? Pra fazer de trouxa é difícil, né? E eu falo, não falo espanhol, mas quando eu fiquei puta, falo um monte de prato, eles entenderam. Aí, eu expliquei aqui que... Olha, não tô preocupado, igual a interlocatura de gente, eu puxo, eu não dei raios. Graças, não há problema. Eu não vou discutir contigo, eu sei. Não, não, não. Eu tô aclarando o que você me tá dizendo. Ok. Eu puxo, eu não deixo lá, eu não quero isso. Então, aí eu expliquei que brasileiro não é trouxa, entendeu? E eu, agora você vai buscar uma cola mais grande. Sim. Olha, mais grande. Eu quero aquela, agora ela gosta. É? Agora ela gosta. Se eu quero dar uma cola mais grande, ela não é lagocina. Não é lagocina. Por quê? Então, eu expliquei a eles que eu queria a lagosta e não um pedaço de carne de lagosta. Ah, eu também. Eu sou estúdio, brasileiro. Dê a cara um oi para o Brasil. Brasil, Brasil. Ah, tu tá gravado. Isso. Eu sou estúdio, brasileiro. Aí é isso, gente. Então, ficou assim. Daqui a pouco vai vir a lagosta, daqui a pouco eu fumo mais. Enquanto isso, a gente vai matando a coroninha aqui, né? Só na corona. Um abraço, pessoal. Voltamos de novo, então. O cara trouxe esse prato aqui, ó. Só que o Leandro, gente, ele quer a lagosta inteira. Ele quer aquela lagostão. Eu quero. Só que o cara disse, rapidinho. Só que o cara disse que lagosta inteira não querem. E o Leandro cismou, né? Eu quero a linda. Não tem. É porque isso aqui são lagostas pequenas. Sim. Que ele fala que é a mesma carne da lagosta, entendeu? Mas não tem problema. Pois é. Eu falei aqui, Leandro, pelo amor de Deus. Da próxima vez você pede langosta inteira. Olha, olha como é isso aqui, ó. Isso aqui pode ter a mesma carne, mas não é a lagosta. Entendeu? É, porque o Leandro quer aquele lagostão que a gente vê na televisão. Eu vim pra comer lagostão, né? É, lagostinha, né? Pois é. Aí eu falei, Leandro, cala a boca, apaga e vamos embora daqui. Depois você aprende a pedir. Daqui a pouco eu vou comprar uma lagosta de verdade. Eu fazia questão de comprar uma lagosta lá dentro, no mercado de marisco. A gente sabe, meu bem. E vou mostrar um vídeo pra vocês. A gente sabe, meu bem. Só que ele que não soube se exprisa, mas o cara já falou. Langosta inteira não tem. Não tem. E aqui é assim, galera. Acabamos de comer a lagosta. Aí, como aqui a carne é muito cara, aí nós viemos aqui e compramos dois quilos de camarão, né, meu bem? Isso. Custou quanto? Camarão vermelho grande deu 13 dólares nos dois quilos. Pois é. E um saco de marisco. Então, ou seja, eu tenho que aprender a fazer marisco, né? Tenho que aprender a fazer frutos do mar, né, meu amor? Porque eu só tava acostumada com carne e frango. E como aqui o frango é caro e a carne tá cara também. O saco de marisco deu 10 dólares. Tem que ter uns 3 quilos de marisco ali. Carne de granguejo, camarão, um monte de coisa. Pois é. Agora eu tenho que aprender a fazer marisco, galera. Mas eu vou aprender, tá? Eu vou aprender. Bom dia. 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 Legenda Adriana Zanotto